Olá, meu nome é Sara Wagner York e eu tô passando aqui no Portal do Centenário pra lembrar que algumas independências estão sendo declaradas. Eu já passei por aqui anteriormente, lembra? Pra gente, eu no meu caso, travesti, deficiente visual, algumas coisas precisam funcionar bem. Por exemplo, a audiodescrição, né? Então, pra quem tá só me ouvindo, é importante dizer que eu sou uma mulher travesti branca, que eu uso um óculos de aro fino, tô usando um colar que é branquinho, com detalhe preto e amarelo, uma blusa estampada. Ao fundo tem uma faixa vermelha que simboliza a nossa pegada de coração, né? Nesses processos que aliançam tantas frentes, no alto da minha cabeça tem um pôster de Marielle Franco, que é um símbolo da luta lésbica. Enquanto travesti, eu preciso me lembrar cotidianamente dessas mais de 140 mortes que aconteceram em 2021. Tudo isso tá aqui, nesse dossiê, que é produzido por uma organização dos movimentos sociais, a ANTRA, Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis. Ora, falando sobre independência, e aqui num canal que é justamente voltado pra pensar a independência nas áreas da educação, sobretudo da educação básica, é importante dizermos que a maior parte da população trans assassinada em 2021 estava entre 13 e 29 anos de idade, ou seja, eram jovens. É preciso dizer que a maior parte dessa população, na sua grande maioria, eram negras, eram pessoas pretas, pobres e que reivindicavam a expressão de gênero feminino, ou seja, eram mulheres. Precisamos falar desses tantos atravessamentos que continuam tão frequentes em nosso tempo. Eu convido a todos vocês a acompanharem as nossas discussões aqui e em tantos canais do Portal do Bicentenário. Um abraço e até mais!